Música Nem tudo correu pelo melhor na emissão desta quarta-feira, dia 9 de outubro, bem ao programa da Cristina. No decorrer da atualidade criminal, a repórter Ana Filipe Amundes esteve em direito da freguesia de Volga, em Novares, exatamente à frente da casa onde um homem terá baleado um sobrinho, de apenas 5 anos, durante uma discussão familiar. Visivelmente exaltada, a mãe do presumível criminoso apareceu e demonstrou o seu desagrado pela presença do equipa do Matutino da SIC no local. O que é que vocês estão a fazer aqui? Ouve-se dizer, antes de a repórter fazer qualquer questão. Eu não sei, eu não vi nada. Mas, o que é que vocês querem? Respondeu, mais tarde, com um ar irritada. A mulher em questão abandonou, então, o local, mas recupe para afirmar, e vou dizer-vos outra coisa, se vos apanhas-se dentro de minha casa, seria um problema. Concedente da situação, Cristina Ferreira interrompeu a reportagem de Ana Filipe Amundes. Ana, desculpem por romper-te. Já percebi que não está fácil a tua situação. Portanto, nós acabamos aqui este direito para que tu a possas resolver e acalmar os animos. Peço-te que, pelo teu bem e pelo bem de todos, tendes a acalmar a situação. Está bem? Disse a apresentadora das manhãs da SIC. A repórter agradeceu o gesto. O caso que explotou esta situação aconteceu na freguesia de Valga, em Ovar. Segundo a imprensa, um homem discutiu com a irmã, dirigiu-se ao quarto dos filhos desta e acabou por disparar na cara de um deles. A criança, de apenas 5 anos, foi transportada de urgência para um hospital. O presumível criminoso, de 32 anos, fugiu para a Suíça, onde sofreu um acidente de trabalho que o fez voltar ao nosso país. Foi no seu regresso que acabou por ser detido pela polícia judiciária de Naveiro. Ao suspeito foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva. A criança, de apenas 5 anos, foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa.